De longe avistou o brilho do cordão No mesmo instante me mandou um beijo Falou pras amigas, esse é o caso Consumo de vida esse maloqueiro Perfume exalando aquele polo black 24k é o cordão De ouro maciço destaco o estilo Aquele padrão que chama atenção Se eu dei um trampo e conquistei Com meu dinheiro eu faço o que eu quero Então encho a mesa de Johnny Walk De black label com energética Chamo todas elas pro meu camarote Declaro pro mundo que a firma é forte Vem aproveita, fecha comigo que explicitamente você tá com sorte Já que tá querendo, vê que tá tendo Porque o nosso band é sem dó de gastar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Já que tá querendo, vê que tá tendo Porque o nosso band é sem dó de gastar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar De longe avistou o brilho do cordão No mesmo instante me mandou um beijo Falou pras amigas com esse eu caso Consumo de vida esse maloqueiro Perfume exalando aquele polo black 24k é o cordão De ouro maciço destaco o estilo Aquele padrão que chama atenção Se eu dei um trampo e conquistei Com meu dinheiro eu faço o que eu quero Então encho a mesa de Johnny Walk De black label com energética Chamo todas elas pro meu camarote Declaro pro mundo que a firma é forte Vem aproveita, fecha comigo que explicitamente você tá com sorte Já que tá querendo, vê que tá tendo Porque o nosso band é sem dó de gastar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Já que tá querendo, vê que tá tendo Porque o nosso band é sem dó de gastar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto